Olá minha gente, aqui de volta Dessa vez aqui as marcas da E-74 Estou dando um tempinho aqui no ciclismo Devido a nós termos um acostamento Nessa condição Então pra quem é de speed Não dá, certo? A única rota que dá pra andar por aqui Legal, é entre Agrestina e Ibirajuba Porém, não tem acostamento Muito mato Muito arriscado Então, não vale muito a pena Colocar a sua vida em risco constantemente E outra coisa, né? O tempo tá curto Então eu decidi que vou começar a caminhar Então, cheguei aqui Aqui dá 4 quilômetros e pouco Aqui tá a próxima via São Tereza Lá frente é o Vale do Rio Una E pra cá, descendo aqui É o Vale do Rio Mentiroso Torrões Tá bom? Então, decidi agora Que vou caminhar um pouquinho Pra realmente manter A saúde Que é o mais importante Tá bom? Fica aí o registro E Aí lá frente eu vou mostrar pra vocês Como tá o Rio Mentiroso Que é o Rio que recebe todo o esgoto da Agrestina Mas Com 3 quilômetros da frente Já tá com a qualidade de água melhor Já eu sei já já Esse é o Rio Mentiroso Rio Torrões E se você pegar aqui Mais 3 quilômetros Tá em Agrestina Se você pegar aqui A água tá aí um pouco turva Mas essa água já é misturada Já com a água de esgoto E também a água da chuva A beleza é incrível, né? Tão próximo E a água não está sem colar tão ruim Do lado de cá A água tá mais clara Mas dá pra ter uma ideia aí Que a água não tá tão suja Mesmo recebendo todo o esgoto da cidade E aqui nós estamos com o pé E engarro E vamos seguir Que a chuva agora apertou, minha gente Vamos pra casa E aí